Vamos lá, estamos aqui no armadilheiro, vamos ver se realmente ele... Ah, é aqui, eu estava achando que era aquele outro lá. Comprar. Será que eu vou ter que comprar minhas peles? Conjunto roupas, celas, itens... Não, eu não vou comprar nada, eu vou vender, vamos lá, vamos ver se eu ainda estou com as peles aqui. Carcaça de esquilo... Pele de coelho, não... Pele de guaxinim... Fisca de herbívoros... Pô, roubaram mesmo minhas peles, ó. Vender tudo dá um dólar. Ah tá, se eu vender todas as penas, né? É, já era, roubaram minhas peles. Deixa eu ir, ó, tem um cara aqui. Tem uma pessoa aqui, não tinha? Sai o cavalo, o cavalo burro. Eu vou ter que sair aqui. Tá bom, eu aceito. Ah, graças a Deus. Só tenha certeza de não se machucar o lugar muito. Eu vou esperar aqui. Eu vou pagar muito bem. Eu só preciso ir. Tá bom, eu aceito. Tá bom, eu aceito. Eu tenho que usar a minha pistola, né? Vamos lá. Eu já vi um. Um já foi. Aliás, já foram alguns, né? Só com um Dead Eye que eu consigo. Calma aí, deixa eu... Pegar eles porque eu posso vender depois. Ah, eu ganho um pontinho de olho da morte também, ó. E tem mais um ali. Pô, mas aí eu não devo danificar, né? Ele entrou atrás dos copos. Deixa eu pegar esses dois que eu matei também. Ah, pô, aqui é o... Eliminador de pragas. Mais um. Você não pode coletar... Tá, isso daí eu já sei. Acho que aqui já foi, né? Vamos ver lá dentro. Tem um ali. Matou? Matou. Esse era o último. Só quebrei um copo. Tá bom. O que de interessante esse cara tem aqui? Casaco, chapéu... Eu não vou forçar mais coisas do cara, não. Não é justo, né? Ele me pediu pra ajudar nisso aqui. E eu vou ajudar. 11 dólares. Nada mal. Ainda ganhei um ponto de amizade com um camarada ali. Vamos lá. Ou tem que cortar esse cabelo, né? Bem que podia ter um salão aqui pertinho. Tinha um cara xingando ali, eu parei pra ver se era comigo. Deixa eu ver se essa missão do... Ah, tá perto aqui, ó. Do professor. Tá na minha frente. Ah, ele já vai fazer a apresentação. Da cadeira elétrica. Exterminação humanitária. Sei. Aparece. Não, não, não. Não. Caramba... Velho truque teu, cara. Estão indo estar em um lugar melhor. Estou calmo. Respira muito e repita. Porque vocês vão se entrar em um lugar melhor. Senhoras e senhores, vejam o removimento de existência desse homem! É incrível! Ele está quase morto, é tão humano! Sem qualidade, lógico! Sua vida pode ter sido problemática, mas o seu passamento é o seu caminho! Não é tranquilo! Mente que nem Sandy! Pronto, o professor também já era! É, vamos fazer a vontade do cara, né? Será? Porque não é tão sem crueldade assim? Os banevolantes conhecem parte 6! É, professor! Deu mole, hein? Projeto! Ah, eu peguei o projeto dele! Aquele é o cadeiro elétrico, não! É, não tem nada! Era só o projeto mesmo! Tem alguma coisa aqui que eu possa interagir? Não, né? O bicho está morto já! Bom, galera! No próximo vídeo a gente volta, então! Valeu! Tchau, tchau!